Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom, tropa, encontrou uma base aqui, galera, bem grandinha, tá, tropa? Ela tá com a fundação antiga, galera, fundação dupla, né, parede dupla. Só que ele não colocou a fundação triangular por fora, tropa. Quando você faz uma base de parede dupla, quando você upar ferro, galera, geralmente fica essa fresta aqui muito grande. Você consegue colocar a bomba lá dentro, tá vendo? Vou colocar uma aqui pra vocês verem, ó. Olha lá, eu coloquei lá dentro, tá vendo? Ó a banda. Tá vendo, galera? Aqui, se eu fosse raidar a fundação, eu conseguiria raidar duas fundações com a mesma quantidade de bomba que raidar uma. Na verdade, eu raidaria quatro fundações, né, tropa? E outra coisa também, isso daqui, ó. Isso aqui é muito apelão, galera, é um bug muito apelão que o Lash nunca vai arrumar, ó. Quando você ficar girando a tela aqui, você fica bem na quina aqui, tropa, tá vendo? Vou cair lá embaixo, aqui, ó. Cair embaixo da fundação, tá vendo? E agora aqui eu consigo ver como que é a base por dentro, tropa, tá vendo? Aqui no caso eu sei que a base tá de steel, não tem titânio. Então é uma base que eu vou conseguir raidar, né, tropa? Eu vou voltar lá na base agora, vou buscar as bombas. E aqui também eu consigo colocar a bomba, ó. Consigo colocar a bomba no meio da base, tropa. Mesmo que você pode até morrer na bomba, galera. No caso aqui eu coloquei bomba a óleo, né, mas se eu fosse raidar eu ia colocar C4. Ou, é, ciclonita, dinamite, alguma bomba mais forte, né, tropa? É, mas enfim. Ó, vou raidar aqui, galera, por causa da... tem umas forjas aqui. Outra coisa também, o teto duplo ali, o cara deixou a fresta, ó, tá vendo? Você consegue colocar debaixo. Ah, mano! Eu tô vendo se eu tô conseguindo dar, é, fazer a bomba explodir e dar dano nas quatro paredes ao mesmo tempo aqui, galera. Pelo jeito não tá dando certo. Vou colocar de um outro jeito aqui agora, ó. E beleza. Agora eu vou colocar bastante logo. Ah, bamba! Beleza, explodiu-se. Galera, lembrando, tá, eu ativei a opção aí, seja membro do canal, tá, tropa? Se você quiser ser membro do canal, você vai ter alguns privilégios, tá bom? Assim que você clicar aí na opção seja membro, você vai ver aí as vantagens que você vai ter, tá bom, tropa? Ah, bamba! Galera, vou deixar também na descrição do vídeo aí, tropa, o link do grupo do Facebook lá do Project Evo, tá, tropa? O jogo que tá pra lançar aí, que é o jogo que vai competir com o Last Slime. É o jogo que vai competir com o Last Slime, tá, tropa? Então, corre lá e já segue o grupo, tropa, do Facebook, que lá você vai ter contato aí com os moderadores aqui do Brasil responsáveis pelo jogo, tá bom? Nice, pratinho, já pagou o Ride bem. Pagou e bem pago, né, tropa? Nossa, muito bom, galera, muito legal. Bom, galera, como eu prometi pra vocês também, né, eu ia postar o vídeo aí de 20 minutos. Esse vídeo tem 20 minutos e pouquinho, né, tropa? Então, 21 minutos, na verdade, né? Então, eu trouxe esse vídeo pra vocês aí a pedido de vocês, tá bom? O mesmo carinho que vocês têm pelo Alpha, o Alpha também tem esse carinho por vocês, Patinovski. Então, eu vou sempre, como eu falei pra vocês, né, galera? Todo dia que eu acordar cedo, eu vou dar sempre o melhor de mim, né, bem? Vou sempre querer agradar vocês, tropa. Sempre fazer o melhor pra que vocês se sintam bem, tá bom? Então, eu vou sempre melhorar os vídeos também, galera. Eu vou sempre trazer coisa nova pra vocês. E essa semana agora também é segunda-feira, né, tropa? Eu vou trazer aí a live pra vocês aqui nesse canal, tá, tropa? Deixa eu ver aqui agora se eu consigo colocar a dinamite aqui dentro, ó. Daí eu consigo quebrar quatro paredes ao mesmo tempo. Quatro tetos, né? Aqui não dá, mas se eu acho que colocar bem no cantinho aqui vai dar certo, tropa. Deixa eu ver na parede lá, não dá. Aqui no teto, no teto acho que dá, mas só que daí no teto não vai dar dano no teto de fora aqui, né? Deixa eu ver se eu tá bem no cantinho. Ah, aqui deu certo? Não. Um pouquinho pra cá, ó. Aqui dá, aqui dá. Calma, só um pouquinho. E deu, deu certo, beleza? Ó, vou quebrar dois, quatro tetos ao mesmo tempo. Três tetos. É quatro. Boa, Platinho. Já veio um buraco na base do Platinowski, ó. Ah, mas o teto que eu queria que desse dano não deu, tropa. Bom, mas abriu isso daqui, né? Eu vou conseguir colocar aqui no canto, ó. Vou quebrar mais quatro tetos de novo. Então, vou sempre economizar a bomba aqui, né, galera? Bom, voltei lá na base, tropa. Vou buscar mais dinamite, a dinamite tinha acabado. Galera, aproveitando também, tá? Quando eu tava gravando esse vídeo aqui pra vocês, tropa. Editando esse vídeo pra vocês aqui. O canal tava aí com 46k e 983 de inscritos, tá? E agora eu quero, provavelmente, quando você tá assistindo esse vídeo, provavelmente já chegou aí aos 47k de inscritos, né, tropa? Faltando apenas aí 3k de inscritos pra chegar aos 50k, né, bem? Bate a nossa meta aí, né, galera? E fazer aqueles vídeos aí mostrando o rosto, como eu sempre prometi pra vocês, né? Ah, bamba! Falando em fazer vídeo mostrando o rosto, tem muita gente que não entende, né, galera? Acho que, ah, mas você já mostrou o rosto lá no Instagram, não sei o quê. Então, galera, quando eu falo em fazer vídeo mostrando o rosto... Ah, bamba! Quando eu falo em fazer vídeo mostrando o rosto, Platinovski, é fazer vídeo com webcam, tá? Mostrando o rosto, literalmente, tá? Não é mostrando o rosto em foto, essas coisas. É fazendo vídeo ali, é tipo um... Reagindo o vídeo, né, tropa? Fazendo vídeo e você vendo ali a minha reação ao mesmo tempo no jogo, tá bom? Ah, bamba! Assim como muitos canais fazem já aí, tá, tropa? Então, essa é a parte que muita gente não entende, né? Ah, mas você já mostrou o rosto lá no Instagram, todo mundo já sabe o seu rosto, tá? Não é isso, galera, não é a questão de vocês me conhecerem o rosto. Conhecer o rosto do Alphi, que eu sei que eu sou lindo, eu sou bonito, magnífico, né? Eu sou um... Sei lá o quê, nem tenho palavras pra descrever a minha beleza, né, velho? Mas, enfim, galera, agora acho que vocês entenderam aí, né? É que mostrando o rosto, é fazer um add-crum. Pra vocês verem a reação do Alphi ao mesmo tempo que tá jogando, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal também, já se inscreve e deixa o seu like, tá? Compartilha o vídeo com seus amigos e manda todo mundo se inscrever, bem. Vamos chegar aí a meta dos 50k o mais rápido possível, pra gente não. Mas que depois, batendo os 50k, vamos chegar aos 100k de inscritos, tropa. E bem rápido, né, bem? Não vamos parar por aí não, tropa. Aba! Gosto muito, galera, que vocês sigam essas dicas Que eu dou pra vocês de hard aí, tropa. Porque esse aqui, ó, é muito tempo raidando várias e várias bases, galera. Então, você sempre vai conseguir economizar o máximo de bomba possível, tá? No caso, essa base aqui, galera, ela tem 3... São 4 paredes duplas, tá? Então, não tinha como raidar pela parede. Por quê, tropa? Se eu raid pela parede... Caramba! Meu Deus, tá bugou. Agora sai, corre, acelera. Nossa! Quase que eu morro na bomba, galera. Olha, já será... A quarta, quinta vez, galera, que a bomba explode nos meus pés e eu não morro. Dentro de um quadradinho fechado. Que é a quarta ou quinta vez que isso acontece comigo, tropa. Eu não sei o porquê. E eu quero descobrir o porquê, tropa. Porque quando eu for raidar alguma base e ficar preso dentro de algum lugar, eu quero descobrir o porquê que esse bug acontece e como que faz esse bug, né? Porque daí, quando eu estiver preso dentro de uma base, eu vou conseguir colocar a bomba, usar esse bug e colocar a bomba onde eu tô e não morrer pra bomba, né? Devo voltar lá na base de novo, né? Buscar mais bomba. Eu tenho uma cama ali, né? Então, eu fico transportando as bombas pelo cofre, tá, tropa? No caso aqui, eu tô pelado, né? Só com a FAMUS mesmo. Eu trouxe quatro C4 que já tava fabricado lá na base também. E dez bomba óleo também, né, galera? Que já tava fabricado. Faltou três, hein, Rocha? Beleza? Lá, vamos! E o caso aqui, galera, quando elas são quatro fundações de parede dupla, então elas são muitas e muitas, centenas de parede, né? O que, no caso, não compensa, né, galera? Não tem como raidar pela parede. Então, compensa eu descer pelo teto. Por quê, tropa? Geralmente, a pessoa que faz teto duplo na base, como usa muito loot pra eu poder upar, fica muito caro, mesmo que a pessoa seja ali focada, galera, fica muito caro. Então, a pessoa coloca o teto duplo somente no meio da base, onde tá o loot mesmo. Então, o que acontece? Você consegue vir pelo teto, descendo do lado de onde tem esse mundaréu de teto. Então, você desce do lado de onde tem esse monte de teto, e aí, depois, você vai pela lateral, cortando todo esse mundaréu de teto, e também, é cortando todo esse mundaréu de parede dupla que tem, tá bom? Lá, vamos! Você deve tá se perguntando, né, tropa? Ah, mas por que você colocou bomba óleo ali? Ah, foi parede de steel. É porque na parede de steel, galera, são doze bomba óleo e uma parede... Um é... É, doze C4 e uma bomba óleo, tá? Só doze C4 não consegue quebrar. A não ser que você esteja o talento upado, né? No caso, o meu, acho que nem precisa mais, porque eu já upei o talento dessa. Eu tô começando a upar já o talento, né? Das bombas, então eu acho que não vou precisar, não. Mas eu vou colocar mesmo assim, né? Beleza, quebrou-se. Ó, essa aqui parece que não deu dano, né? Vou colocar mais aqui de novo. Aí, agora deu. Beleza, agora faltou só doze C4. Mas é parede dupla também, né, tropa? É, eu trouxe aqui cinco C4, galera. Eu acho que não vai precisar mais do que isso, né? Porque a parede já tá amarela. Então, pelo menos uma delas já vai quebrar, né? E aí vai quebrar uma e já vai dar dano na outra também. Só que tem mais uma parede depois dessa, né, tropa? Aí depois dessa eu vou e busco mais doze C4. Despediu-se. Correndo olhar. Já levei o sulfur que tava aqui, galera. Nas forras já levei tudo pra baixo, tá? Aí, ó, parede dupla aqui, ó. Parede dupla e teto dupla, né? Parede dupla tem muito, galera. Já o teto não tem tanto teto assim, não. E aqui, além da parede, ainda tinha mais aqueles roof lá, né, galera? Não é roof que fala, né? É tipo roof, só que é a metade. Ó, o listo aqui, ó. É só mais essa parede, galera. Mais uma parede só, já tamo no loot. Bom, galera, já voltei na base. Peguei mais doze C4. E agora vamos pro height, né, Ben? Já tinha levando a bomba a óleo também. Antes eu tinha já trazido a bomba a óleo. Só que eu esqueci de colocar na parede ali, né, tropa? Os caras tavam online agora há pouco aqui também, galera. Não sei. Eles são gringos, né? Não sei aonde é que eles tão. Aqui no repórter são só três, né? Mas eles tão jogando em nove, galera. É um clã praticamente fechado aí, né? Vou colocar bem, se eu tenho que quebrar duas paredes aqui ao mesmo tempo. Babamba! Beleza, quebrou-se. Boa, galera. Já tamo no loot. Nossa, isso é muito loot, galera. Meu Deus do céu. Vamos quebrar esse aqui. Acho que por aqui, se eu ir deitado, acho que eu consigo rastrejar até lá dentro da base. Vamos quebrar esse por cima aqui consigo? Não consigo. Não vai, não, ó. Ele buga. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou meter bomba a orla aqui. Não vou quebrar no cutelo esse aqui não. Facão não. Vai demorar demais. Olha, eu quero dois baulos de uma vez. Ah, babamba! É a terceira ou quarta vez que eu vou raidar uma base e os caras ficam online bem na hora do raid, tropa. Aí eu acabo perdendo minhas bombas, né? Na verdade, eu consigo terminar de raidar, né? Porque os caras desistem, né, tropa? Porque eu já pego e já levo pra base. Não fico dando bobeira também, né? Mas pra quem joga só, olha, é complicado, galera. Ó, tem uns três aqui dentro, ó. Meu Deus do céu, tem arma aqui? Não, eu quero arma pra quebrar logo essas camas, galera. Aqui, ó, boa. Vamos quebrar logo as camas. Vou nem quebrar o gabinete agora. Vou quebrar as primeiras camas. Porque se alguém, se tiver alguém deles aqui no servidor que tá na... Jogando com eles e não tem permissão no gabinete, então provavelmente o cara não vai ver que tá raidando, né, galera? Aí eu vou e mato um deles, quebro o gabinete ali e morro a bomba, o cara já vai sacar nós. Meu Deus, tão raidando. O cara já vem correndo pra cá, né? A primeira coisa é quebrar a cama, tá? Depois do gabinete. Nesse caso aqui, tá, galera? O certo é você quebrar primeiro o gabinete, tampar a base e depois quebrar as camas, né? No caso aqui, eu tenho que quebrar as primeiras camas, porque como eu falei pra vocês, só tem três deles no report. Os outros... Eu não hackeei eles, né, galera? Então eu não sei se eles estão online ou se estão off. Mas eu não vou arriscar, né? Ó a banda! Pronto, e agora se o cara der liberação, que ele nascer aqui, o cara já não tem mais base, né? Deixa eu tirar esses baú daqui, que eu tenho que trancar essa parede aqui, galera. Essa estante não vai deixar eu colocar. Ó lá, o cara online, galera. Falei, ó. Ó. Falei? Só foi falar, tropa. Do jeitinho que eu falei, ó. O cara viu a notificação ali, viu o cara morrendo pra bomba, já pensou na hora. Tão raidando. E o cara já deu liberação, ó. Se ele tivesse nascido aqui dentro, não ia nem perceber. Eu teria morrido pra ele. Ficar escondido aqui, ele não pode ter bomba. Se ele tiver bomba, ele pega. Boa, boa. Ele se assustou. Ele acha que eu tenho... Boa! Vai, 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 vai. Pronto. O peito vai sair da frente, pelo amor de Deus. Boa, boa, boa. Pronto. Não tem arma. Ainda. Nossa, galera. É a minha sorte que deu liberação e não tem arma. O luxo tá tudo aqui dentro. Pegar ferro, pegar steel. Cadê o steel? Não sei o papapé, depois o papapé steel. Não posso demorar não, galera. Se o cara tiver bomba ali, a vez tem mais luxo pro lado de fora, arma, essas coisas. Aí, ó. Ficou só a porta pro lado de fora agora. Já era, platina. Já era, bem. Sua base é minha. Platina respeitou, ó, bem. Permissão no gabinete, ó. Não viu que o cara tava raidando. É isso que eu sempre falo pra você, galera. Tem muita gente que faz isso, né? Que joga em clan. E aí, a galera que tem permissão no gabinete fica off. E não passa a permissão do gabinete pra pessoa que tá online, que vai ficar online. A vez a pessoa vai amanhecer o dia online no jogo e não tem permissão na base, galera. O cara lá vem tá farmando, o cara tá raidando a base, o cara nem percebe. O cara tá lá farmando minério e tudo. Aí tá lá com a bag cheia de sulfuro, né? A mochila cheia de sulfuro. Aí tá chegando na base. Cadê a base? Ué, eu tô no lugar errado. Aí olha no mapa, não. Eu tô no lugar certo, mas cadê a base? Sumiu, bem. O cara raidou e você nem percebeu porque não tem permissão na base. E o cara ficou igual um besta lá farmando enquanto o cara tava raidando, né? Então, por exemplo, você que joga em clan, joga em squad aí, ó. Em squad não, né? 5 ou 4 no gabinete. Mas você que joga em mais de 4 pessoas aí, vai ficar off? Passa a permissão do gabinete sua pra outra pessoa. Porque a vez o cara tá na base, o cara tá raidando e o cara não consegue construir, o cara não consegue ligar um rastreador, não consegue mover um rastreador, não consegue fazer nada. Toma raid online simplesmente fácil. Se você não tiver permissão no gabinete, você toma raid até pra solo online. Por quê? Porque você não consegue construir, o cara vai quebrar, você não vai construir. Você não vai conseguir fazer nada. Então o cara sozinho consegue raidar você. Então tem que ter permissão no gabinete, Pratinovski. Ah, mas o cara não pode confiar, então tira o cara do seu clã pra Tina. Se você acha que não pode confiar na pessoa que tá no seu clã, então ele tá fazendo o quê no seu clã pra Tina? Se ele for te dar um raid entrar, ele não precisa de permissão no gabinete, ele só precisa dar a senha. Ele passa a senha da sua base pra outro clã, e o clã vai lá e entra dentro da sua base. E aí só raid o gabinete, acabou. Então pra o cara te dar a raid interna, ele não precisa da permissão no gabinete. Pra ele é mais fácil, óbvio, né? Ele não precisa de quebrar a base e essas coisas, só quebra ali a porta e fecha e acabou. Mas se o cara já tiver a senha da base, ele passa pro outro clã, que é o clã dele no caso, né? Se o cara vai te dar a raid interna, é porque ele é de outro clã e tá se fingindo ser noob ali, fingindo ser iniciante, ou fingindo que não tem clã, essas coisas pra jogar junto, pra pegar a senha da sua base, né? Pra passar pro clã dele. Vou fazer o seguinte, galera, acho que eu vou trancar aqui por enquanto. Eu tenho que matar esse cara aqui, galera, que ele tá falando na rodada de guerra ali, que tá tendo raid, então eu tenho que me preparar aqui rápido, que os cara vai vir aqui pra raidar, troca. Esses boot ali, tomar raid online, eles não aceitam? Aí ele sai falando na rodada de guerra, a localização da base, onde tá o raid, né? Eu tenho que colocar a porta aqui, galera, eu não posso ficar assim não, aí ó, coloca a parede lá, aqui eu coloco a porta, aí eu coloco a senha aqui primeiro, depois eu mexo pra lá. Tenho que me preparar pra poder sair fora da base, pra poder arrumar lá fora também. Eu vou usar a cabeça aqui, troca, vou fazer uma estratégia aqui, ó. Vou pegar esse baú, vamos virar ele, acho que eu vou quebrar ele mesmo. Ah, isso aqui não tem nada que preste, ainda bem que eu quebrei. O que que tem, será? Ah, tem couro, couro também não quero não, galera, tem 4k de couro já na base. Tá, então também não tem mais nada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses baús daqui, eu tenho que quebrar essa estante, que eu vou colocar uma outra porta aqui, ó, uma parede na verdade, né? Aí, beleza. Isso aqui eu coloco aqui, isso aqui aqui, eu poderia quebrar isso também, mas vai que tem loot, né, galera? Daí, ó, se tem loot bom, eu não posso jogar fora, não posso ir. Então eu vou ter que guardar isso aqui. Pronto. Vira esse aqui, esse aqui vira também, vira esse, vou colocar mais aqui de novo, colocar mais cala, boa, agora sim. Agora vai caber todos eles aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô fazendo esse aqui, tropa. Aqui, agora que eu consigo colocar uma parede, eu upo ela pra ferro, e pronto, eu vou abrir a porta, porque o cara tá esperando que eu abra a porta, pra quê? Pra poder ele vir aqui. Pronto, eu coloquei o gabinéls, agora eu quebro aqui também, e coloco outra porta. Então, fechei. Fechei aqui, agora, você pode ver, ele tá só esperando eu abrir a porta, pra ele entrar aqui dentro. Ó, quebrei a outra cama dele que tinha ali também, o bicho burro nem percebeu, em vez de mover a cama, bom, isso não tem permissão, não tem como mover nada. Aí, ó, isso, entra pra dentro, seu bocó, vai, vai lá pegar o loot, vai, enquanto você vai lá pegar o loot, eu vou pegar o loot daqui de fora, eu vou arrumar a base, né, porque os caras tá vindo aqui. Infeliz não aceita perder a base, é o que acontece? Aí, falando na rodada de guerra, ah, raid online, é, raid na base, não sei o que, base aberta, né, que ele tá falando na rodada de guerra ali. Ninguém respondeu, só mandou uma carinha, provavelmente deve estar pegando o carro, pra vir pra cá, né. Mas, não adianta mais, já vou, é, tampar um pouco da base aqui. Ó, o carro deu liberação, ó. Aí, deixa eu pegar o loot da força, tá vendo? Pegou um pouco do loot, em vez de ir embora, não? Ó, só tem um aqui no repórter, mas só que esse cara aqui, eu não sei se, não é do mesmo clã, galera, então eu não sei se tá jogando com eles aqui, ou se o cara, a vez, tá dormindo aqui perto, né. Aí, de qualquer jeito, eu vou quebrar tudo aqui, vou, vou ver se tem alguma cama, alguma coisa que ainda. Ford aqui não tem nada, também não tem nada. Lembrando também, pra você que não é inscrito no canal, tropa, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like no vídeo aí. Lembrando que segunda-feira aí, tem live, galera, às 8 horas da manhã, é, 8 horas da noite, tá, vai ter live aqui nesse canal, tá, galera. Vou pegar aqui, não tem que ser de madeira mesmo, tropa. Eu não vi ninguém farmando focado aqui no servidor, né, não sei se os caras tá, até agora não vi nenhum clã focado, né, se os caras é focado, como esse aqui é um servidor Euromix, né, não é servidor BR, né, galera, então provavelmente os caras vão entrar ruxando, né, geralmente esses caras ruxam nesse servidor aqui, tropa. Desde o, é, que eu comecei no leste, sempre esse servidor Euromix e CMI, são os dois servidores que os caras mais ruxam. Eu não sei porquê, ó lá, mandou mensagem pra mim no privado, é ride offline. Não, gringo besta, eu sou, eu sou uma anta, eu sou um platina anta, né, eu vou vir aqui sozinho, ridear vocês online em 9. É, eu sou bem inteligente, eu vou fazer isso, tá, fica esperando aí. Uma dica, espera deitar, até porque ficar em pé vai cansar, bem. Acordou, dormiu, acordou na praia, não adianta, pode chorar, fazer o que quiser. Ó, já chegou mais gente aqui na base já também, os caras que eu falei, tropa. Eu vou pegar só mais o, o loot que eu quero mesmo, loot que eu nem pra triturar, não vou pegar. Pior que madeira eu precisava, só que madeira eu posso farmar, né, eu não vou pegar madeira de ride. Não tem mais, opa, ó, nossa, tanto de ferro, meu Deus do céu. Até agora não achei o loot de ride ainda. Ó, uma bomba, 10 bomba óleo. Opa, dinamite, dinamite não, é, rasteador 105, meia, opa, loot de ride, boa. Meu Deus do céu, ó, 1k de titânio, galera. Muita pólvora, meu Deus do céu. Que que é isso, meu amigo João Canabrava? Eu vou colocar nesses baú aqui, galera, vou dar uma separada no loot tudo aqui, tropa. É, eu vou dar uma separada no loot tudo aqui, galera, eu mostro pra vocês todo o loot que eu vou pegar, o loot que eu não vou pegar, galera, eu já vou deixar sumir, tá bom? Olha, esse cara tá rodando de carro, esperando eu sair, ó. Fica aí esperando, trouxa, achando que eu vou sair aí fora. Tá bom. Ô, meu Deus do céu, esse platinho. Bom, eu já dei uma separada no loot aqui, tá? O loot que eu não vou pegar, eu já bloquei tudo fora, deixei sumir tudo. Trocar a mochila cheia aqui, né? Já dei 4 viagens na base, tá, galera, com pólvora, o kitinho de sulfuro também, e carvão aqui, eu fiz um pouco de pólvora, e já levei pra base também, tá? E aí encheu aí praticamente 5 baús de loot, né? Muita coisa, ele fora do gabinete que tá lotado também. Vou tampar isso aqui, vou começar a dar liberação pelo cofre aqui, galera, vou começar a transportar as pólvora, né? O luxo mais importante aí. E aí depois eu volto aqui, esperar os caras saírem daqui de perto, depois eu volto aqui com o carro, e pego tudo, beleza? Bom, galera, então é isso, vou levar esse luxo pra base lá, vou transportar pelo cofre mesmo aqui, tá? Algumas coisas eu não consigo, né, galera, mas eu vou esperar amanhecer também, aí eu já volto aqui pra uipar a base aqui com vocês, beleza? Mas vocês podem ver que tem muito luxo, né, galera, compensou demais ter raidade dessa base, né? E é menos um pra encher o saque também, né? E outra coisa também, tem muita gente que fala isso, só raida off, só raida off, platina, pelo amor deus, usa a cabeça, seja um pouquinho mais inteligente, pelo menos uma vez na vida, não é porque você não pensa, né, que outra pessoa também não pode pensar, não é proibido pensar, seja um pouquinho inteligente, Você não vai raidar nove pessoas online, platina, você sozinho, platina, pelo amor deus, seja um pouquinho mais inteligente, isso aqui é coisa do falador, falou, 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 e a gente tá onde? E aí, vamos ver daqui a pouco, daqui a 30 segundos, vamos ver onde ela vai tá, eu aposto que daqui a pouco, essa baixa vai tá fazendo um bolo, eu vou tá fazendo um bolo com ela, um bolo de farofa, platina, pra você comer lá na praia, bem, enquanto você descansa, nas pedras, viu? Volta pro lobby, platina, tá isso galera, olha só, farelinho, bem, não sobrou nada, ah, sobrou sim, aqui ó, machadinho e facão, quer farmar, bem, pega o machadinho, vai farmar, platina, volta a fazer outra base, e junta mais luz pro alfa, bem, só isso galera, o vídeo vai ficar por aqui, deixa o like, valeu e fui, mate, deixa o like, tchau,